bom dia pessoal tudo bem com vocês espero que todos estejam bem e todos sejam muito bem-vindos no canal os novos que vem chegando já convido para se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo assim se vocês gostarem tá bom eu vou descer aqui no plantel das galinhas agora de manhãzinha gente o sol vem 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 nascendo agora olha e hoje vai dar um sol daquele então enquanto é de manhãzinha bem fresquinho para mim então vou dar uma fazer uma visita lá para os patos vou fazer uma visita para os pintinhos e vou dar uma ronda por aqui pessoal e vou levar aqui uma comidinha para eles essa comida que tá aqui no balde olha e isso aqui são uma abóbora picadinha um gilosinho picadinho para ver se os patos e a e os pintinhos comem quero passar por aqui gente mostrar para vocês como que tá lindo olha as minhas trombetas olha que amor gente essa trombeta rosa olha linda né e elas têm um um perfuminho bem fraquinho bem gostoso bem agradável olha só coisa linda de de deus olha isso gente e essa aqui é de outra cor essa que é laranjada pessoal a hora que ela abrir ela ela fica bem laranjada e eu tenho de três cores muito lindas a hora que abrir aquela ali vou ver se dá tempo de mostrar para vocês porque o sol bate elas murcha bem rápido então vamos descer ali dar um pouco de de comida para a comida para os patos e eu queria soltar os patos mas tô com medo da nina e levar um um por um é porque a nina gente ela gosta de carne ela não gosta de ração viu mas eu vou arriscar soltar eles porque a galinha tava com dois pintinhos e e ela não pegou os pintinhos como se o nivaldo separou os mais pequenininho olha que sujeira que estão por isso que eu vou soltar ó eles tomam banho eles deitam aqui nessa sujeira olha ó sabe por que que estão assim agora eu tô vendo eles entram dentro da ai como é que fala parece pato isso aqui vou soltar para ver se eles tomam banho ali nem parece ser pato porque joga a jaca para eles entram dentro da jaca para comer porque a jaca é grande eles entram dentro olha como é que eles ficam mas vocês eu não vou jogar comida agora não comeram demais já meu deus do céu eu vou lá do outro lado para soltar eles gente ó eu vou soltar também esses pequenininhos aqui ó bitinha ela veio voando lá de cima ó tem uma asa para voar aqui gente eu vou fechar aqui eu vou soltar eles vem vai tomar sol vai chega desse tamanho gente tem que soltar para tomar sol ou tem se não eles vão ficando embirradinho eu vou levar um pouco dessas essa comida aqui lá para os pitinhos eles vão gostar ali também aquela galinha ali pôr ovos ali ó não só ela quanto outra que fica para fora então vamos ali rapidinho gente e vamos colocar aqui a comidinha deles todo mundo pondo as perninhas para trabalhar aqui vem 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 tic 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 eles gostam é de mamão ontem eu piquei esse mamão aqui olha descasquei um e não tive tempo de descer aqui pessoal desce a maioria tá ali dentro vem vem é os patos não quer descer não eles estão com medo gente mas devagarzinho eles eles vão descer tem certeza disso ó tá tudo aqui na porta vem tomar sol vem vem bando de sujeira ai jesus que pataiada feia suja gente vou tocar eles para cá para ver se eles descem tomar sol vai para fora vai vai desce gente não quer descer voltaram voltaram todos vem sai vai tomar sol tomar banho de terra de água lá fora ó ó ó aquele ali ó ó eles são muito mole gente vai todo mundo para fora deixa eu fechar essa portinha aqui que ele não volta mais vai vai vou pressionar eles para eles descerem vai para fora vai peguei essa vassoura aqui mas tá difícil enquanto um descer eles não der são muito desconfiados medrosos opa vamos para fora neném vamos vai imagina para ir para fora tá difícil imagina para pôr eles para dentro depois gente vai vai vão para fora ninguém ninguém tem coragem de ir primeiro olha que coisa de louco vai grandão para fora olha lá se ir um todo mundo vai ó vai eles tem medo gente ó olha lá vem voltando ah tem que deixar vou pôr a comidinha deles vai vai vou deixar porque eu vou ficar aqui o dia todo para tocar eles e não toco acabo eles não toco olha o soco aqui já está gente é hoje deixa eu fechar aqui deixar eles à vontade ali a porta aberta se um descer todos descem pessoal então vou ficando por aqui esse é o vídeo de hoje meu muito obrigado a todos vocês e Deus abençoe a vida de cada um já peço para vocês deixar aí o like compartilhe pessoal esse vídeo para outras pessoas visualizarem aí para o nosso canal é fortalecer cada dia mais tá bom o que vocês têm aí um dia abençoado é tudo de bom e até o próximo vídeo beijo no coração de todos e tchau tchau